O brinquedo vai mandar pras menores de idade R7 vai mandar pras menores de idade Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Empina pro R7 e rebola com vontade O R7 falou que é vida Hoje tem festinha nas amigas Vai ter fumaça, vai ter bebida Festinha na casa das amigas Essa é mais uma do Top BJ de Itajaí, Santa Catarina BJ, 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 BJ Jônatas Felipe Jônatas Felipe Empina pro R7 e rebola com vontade Sobe, sobe, desce, por cima da pica Desce, sobe, por cima, 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 por cima da pica Vem sentando pau Vem sentando pau Vem sentando pau Vem sentando pau O polivinho vai mandar Para todas as meninas Então senta devagar Em cima da minha pica BJ, Jônatas Felipe De Itajaí, SC E aí, será que bateu, camaradinha? Ô louco Espancou Libera a portaria Fica de quatro com a mão no chão Fica de quatro com a mão no chão Fica de quatro com a mão no chão Deixando a buceta na reta Fica de quatro com a mão no chão Fica de quatro com a mão no chão Fica de quatro com a mão no chão Deixando a buceta na reta Coloca, coloca nela Coloca, coloca nela Coloca, coloca nela Coloca, coloca nela Se não for pra Dali Nós nem sai de casa Desafio pras meninas Mexer o bumbum Jornada Stripe 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 Vai sentar, vai sentar no fundamento Senta, senta, senta de verdade Fica de 4 coa a mão no ixion Toma, 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 toma AJ, Jonatas Felipe, de Itajaí, SC Você pode até copiar Mas igual? Jamais Você pode até copiar